O encontro reuniu dezenas de prefeitos no auditório do TRE. O objetivo era discutir junto a representantes do tribunal sobre a atual situação do recadastramento biométrico no Piauí. A minha preocupação no meu município é que as eleições sejam cada vez mais seguras e que realmente represente a vontade popular nas urnas, que a democracia realmente seja exercida de forma plena. E eu acho que isso é um grande avanço que nós tivemos para que essa democracia realmente se concretize de verdade. Atualmente, a segunda etapa da biometria acontece em 86 municípios do Estado, representados por 35 zonas eleitorais. São cerca de 750 mil eleitores, o que corresponde a 33% do eleitorado do Piauí. Mesmo assim, em alguns desses municípios, há dificuldades para a realização do recadastramento. Nós estamos tendo o maior problema, por exemplo, nós moramos no município de Bom Princípio e temos que levar nosso povo para Buriti. E o que acontece? A gente chega lá, hoje está disponível 40 vagas, quando a gente chega a população do Buriti, já estão preenchidas as 40 vagas. E nós que temos Bom Princípio, Caraúba, Caxingó, a gente espera que saia positivo, que o TRE contrate mais funcionários e que encontre uma saída melhor para o nosso povo, até porque tem jovens, tem estudantes, tem idosos que estão incluídos, enfim. Do jeito que está lá, a gente está na incerteza e acho que não vai ter tempo hábil para todo mundo fazer sua revisão. De acordo com o presidente do TRE, o percentual de eleitores no Piauí que já concluiu o recadastramento é considerado bom em relação aos demais estados. Ele ressalta que soluções serão adotadas para melhorar ainda mais este índice. A biometria é a última etapa, é a última fase desse trabalho em que se envolveu a justiça eleitoral do Brasil para evitar qualquer tipo de fraude no tocante, a identificação do eleitor. Nós estamos fechando as portas da fraude no que se refere exatamente à identificação do eleitor. Um eleitor não pode mais votar por outro quando realmente a justiça eleitoral estiver totalmente cadastrada biometricamente, quando os eleitores estiverem passados pelo recadastramento biométrico. O que nós estamos nesse instante é do apoio dos prefeitos municipais, porque em verdade é uma espécie de parceria institucional que a justiça vai manter com as prefeituras, com os municípios, para o atingimento dessa meta.